Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com mais um vídeo pro canal e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês um vídeo um pouquinho diferente. Bom, vocês devem ter percebido que eu não tava trazendo mais vídeos assim de lives, né? Eu tava gravando realmente. Mas o vídeo de hoje ele vai ser um momento muito tenso de uma live que merece ganhar um vídeo. Então eu espero muito que vocês gostem. Esse vídeo ele faz parte de uma das lives que eu fiz lá na Roxinha, que é live de Days Gone, beleza? Então eu espero que vocês gostem e fica aqui o meu convite pra vocês me seguirem lá. O link vai tá aqui na descrição e no comentário fixado. Faço lives lá toda segunda, terça e sexta. Mas enfim, se você é novo ou nova aqui, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Meu nome é Cassiane Caroline, já vai se inscrevendo, deixando o seu like e ativa o sininho de notificação pra não perder nada. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Ok. Vocês não sabem a decepção que eu tô sentindo agora. Eu vou tentar a última vez, que meu dedo já tá até doendo. Explica o plano de novo. Como eu disse, eu vou achar um jeito de segurar eles. Os putos gostam de se amontoar, subir uns em cima dos outros. Se eu achar um lugar estreito, no meio dos caminhões, dos prédios, sei lá, vai levar um tempo pra eles passarem. E quando eu conseguir me afastar um pouco deles... Você explode a porra toda. É isso aí. É só repetir algumas vezes. Adeus, Horda. Esse é o plano. Esse é o plano. Boa sorte, Saint John. Não tem nada de sorte nisso. Beleza. Vou ir pra lá. Tô te vendo. Me avisa se precisar de ajuda. Recebido. Não tem nada de sorte. É isso aí, é isso aqui. O que é isso? Está funcionando! O Molotov do Weaver funcionou! Estava vendo o fogo daqui! Pode crer! Está vindo mais! Está no fogo dentro! Está no fogo dentro daqui! Está no fogo dentro daqui! Ninguém está no fogo dentro daqui! Néaki! Vámonos! Vámonos! Laurent, eu estou atrás de você! Sim, estou sabendo! Vou se perder! Estou aqui! Venha! A horta! Está em cima de você! Não! Ainda não cabe! A horta! 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 Vamos perder! Estou aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vamo, rapaziada! Estou bem aqui! Vem aqui! Vamo, rapaziada! 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 Vamo, rapaziada!